Olá, sou Daniel Hertz, diretor da peça Calco e Lógico. Eu sou perfil do Rio em Sena em Abril. Me sinto quase traindo todos os outros que eu não citava. Mas eu queria falar então de um específico que é uma peça chamada Absurdo, que é uma criação coletiva dos atores de Laura, da Companhia Atores de Laura, que é a primeira vez que a gente fez uma criação coletiva cujo texto é uma história inteira, não é aquela estrutura de quadros, de esquete. E é muito difícil você conseguir fazer uma criação coletiva de um texto inteiro, ainda mais nesse gênero de teatro absurdo. O nome da peça é Absurdo e é um texto que eu sou completamente apaixonado, assim como uma montagem que a gente fez. E eu acho que isso foi um avanço na trajetória da Companhia Atores de Laura, foi uma demonstração de uma maturidade dramatúrgica. Então, vou citar esse espetáculo como um exemplo de um espetáculo inesquecível. Eu acho que tem uma peça que foi também da Companhia Atores de Laura, chamada O Julgamento, que foi uma adaptação da Visita da Velha Senhora, do Renato. E ali eu tive um equívoco na abordagem, que é quando eu tive uma postura um pouco excessivamente maternal, isso é, quis acolher toda a companhia naquele momento. Isso fez com que a adaptação do texto original, da Visita da Velha Senhora, ficasse um pouco excessiva. Então, ali tem um erro muito claro da minha parte, em que teve algumas decisões equivocadas em não pensar na verticalidade do espetáculo, não pensar na evolução dramatúrgica do espetáculo, e sim pensar como um diretor que quer acolher a alegria e o desejo de todos estarem em cena. E isso, pagamos um preço por esse equívoco. Ainda pretendo fazer várias coisas, mas eu gostaria de citar O Rei Lier, de William Schindler, porque é um texto que me toca profundamente. Eu acho que as questões que aparecem são, assim, fundamentais, como reflexão da nossa existência, a reflexão sobre o poder, sobre a velhice, sobre a morte, sobre a ideia da transmissão, o que você transmite para os seus filhos, o que tem que se transmitir, a questão do narcisismo, da coisas tão lindas e profundas. Então, assim, é um projeto que eu tenho muito claro que eu quero fazer um dia. O que eu jamais faria? Eu jamais faria um pouco lugar por rum, muitos artistas falam, mas é a verdade. Eu jamais faria um trabalho que defendesse alguma ideia, alguma questão que eu achasse um absurdo, colocar isso para transmitir para o outro. Que é um pouco a ideia do teatro. Então, desde propaganda política para políticas que eu não me identifico, até mesmo textos que tenham valores e questões que eu acho que é um equívoco você querer propagar essas ideias. Então, é uma reflexão que todo artista tem que ter, né? Por que montar alguma coisa? Se vale a pena montar? Que preço você tem para fazer coisas que você não gostaria de fazer? E eu acho que é muito importante a gente ter a radicalidade de acreditar que o que a gente está fazendo é fundamental ser feito naquele momento. Quando dá para juntar a sobrevivência com o conteúdo, maravilhoso. Mas o que não dá é só associar a sobrevivência sem conteúdo. Às vezes a gente faz conteúdo sem a questão da sobrevivência, do ganho, né? Mas fazer alguma coisa que tenha um conteúdo que você não se identifique só por causa da sobrevivência, eu acho muito complicado. Prefiro, então, pensar em outras atividades que sejam fora da área artística. Bom, desistir da carreira parece um pouco, assim, romântico demais, mas eu realmente nunca pensei em desistir da carreira. O que não significa não ter invariavelmente crises em relação à carreira. Crises de sobrevivência, crises do que fazer, crises de como resolver problemas pontuais que estão acontecendo. Mas essas crises nunca me chegaram a esse limiar de pensar em desistir da carreira. Então, realmente, eu comecei a entrar em contato com a atividade artística aos 18 anos. E realmente não teve nenhum momento que eu falei, ah, quero desistir, quero fazer outra coisa. Mas, apesar disso não significar que inúmeras crises aconteceram nessa trajetória. Se fosse ter outra carreira, desistir da carreira e pensar em outra atividade, eu acho que eu seria, talvez, um psicanalista. Acho que eu seria um bom psicanalista. É um assunto que me interessa muito, estudo e faço uma análise há mais de 20 anos. Estou bem fascinado por esse universo. Então, eu acho que seria uma profissão, uma segunda opção de profissão bem interessante. Atualmente, estou em cartaz com a peça Cálculo e Lógico. Cálculo e Lógico está na Casa de Cultura Lorovin, no Corão da Lorovin. É um espetáculo ludíssimo, fortíssimo, monólogo de uma atriz que fala de uma vivência, de uma experiência de perda. E ela traz a ideia da matemática junto com uma forma de elaborar sua dor. É um espetáculo que eu sou completamente apaixonado. E venham todos, porque vale a pena. É uma coisa que você, é impossível você assistir essa peça e sair daqui sem estar minimamente transformado, ou pela forma de como é feito, ou pelo conteúdo, ou pelos dois. Abertura Abertura Abertura